Então vamos lá pessoal, a estrutura do planeta e a litosfera. Nós estamos vendo aqui um tipo de rocha, certo? E essa rocha a gente vai ver no Lajeiro do Pai Mateus, lá em Cabaceiras, aqui na Paraíba, certo? Esse tipo de rocha é chamado de granito. Então, essa rocha aqui recebeu o nome de Pedra do Capacete, que lhe parece com um capacete. Quem então um dia for lá em Cabaceiras, no Lajeiro do Pai Mateus, vai ver a Pedra do Capacete, ok? Então, olha, as rochas, elas formam a parte sólida da superfície da terra. Um exemplo de rocha é o granito, como esse que a gente viu aqui, né? Lá tem várias rochas parecidas com essa, mas não só lá, vários lugares do Brasil. Sobre essa superfície de rochas, é comum haver uma camada de solo, na qual crescem plantas, olha aqui, certo? E vivem diversos seres vivos. Além disso, toda a água dos oceanos, que representa a maior parte da superfície da terra, também está sobre essa parte sólida. Acima dos continentes e oceanos, há uma camada de ar, chamada atmosfera, onde podemos encontrar, por exemplo, as nuvens. Então, aqui, tem a camada da rocha, só não tem a da água, mas tem a atmosfera. Mas as rochas, os oceanos e a atmosfera são apenas uma fina cobertura do nosso planeta. O que será que há dentro dele? Estrutura da terra. Vamos falar um pouco sobre como a terra está estruturada. A terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, mas ela é levemente achatada nos polos, no polo sul e no polo norte, né? Que é, claro, imperceptível a olho nu. Existe o diâmetro equatorial e o diâmetro polar. O Equador é a linha imaginária que divide a terra e o hemisfério norte, onde está o polo norte, e o hemisfério sul, onde está o polo sul. A estrutura interna da terra, ela pode ser dividida em três partes. A crosta, o manto e o núcleo. Então, aqui nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Nós temos o manto, que tem uma parte superior e uma parte inferior. E nós temos a crosta da terra. Essa é a representação do interior da terra. Esses elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si, né? E aqui são cores de fantasia, porque foi feita essa imagem para você compreender. Você pisa na crosta da terra, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual se encontram os continentes e oceanos. Em relação ao diâmetro da terra, a crosta é uma camada muito fina. Compare. A distância média entre o centro do planeta e sua superfície, ou seja, o raio da terra, é de 6.371 quilômetros. A parte da crosta, relativa aos continentes, tem entre 20 quilômetros e 60 quilômetros de espessura. E a parte sobre a qual estão os oceanos, tem entre 5 quilômetros e 10 quilômetros. Se a terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, a crosta teria a espessura de uma folha de papel. Então, vamos aqui continuando, falando mais sobre a estrutura da terra. Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui parte pastosa e que tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura do manto aumenta com a profundidade. Sua parte mais interna deve variar aproximadamente de 1.000 graus Celsius a 3.000 graus Celsius. Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso, formado por rochas derretidas, que é chamado de magma. Quando o vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da terra e passa a ser denominado de lava. Tem até um vulcão que está ativo agora, lá na Indonésia e também na Itália, certo? O Etna, ele está lá ativo, soltando lava para todo quanto é canto, justamente porque o magma que está dentro dele está saindo e o que sai é chamado de lava. A parte superior do manto, mais externa, é mais rígida, junto com a crosta da terra. Elas formam a camada chamada de litosfera. Então, se eu perguntar o que é a litosfera, vocês vão me responder que ela é a camada mais externa. A parte superior do manto, mais externa, é mais rígida, junto com a crosta da terra, formam a chamada litosfera. Então, a litosfera é a parte superior do manto, mais externa e mais rígida, junto com a crosta da terra. Na parte central da terra, como o caroço de uma ameixa, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 km de raio e formado principalmente de ferro e níquel. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se no estado sólido e a parte de fora, o núcleo externo, é líquida. Uma das maneiras de estudar o interior da terra é cavar um buraco, porém, não é fácil perfurar a terra e as temperaturas aumentam muito com a profundidade. No entanto, existem outros recursos para investigar a estrutura interna da terra, como o uso de aparelhos que medem vibrações da crosta terrestre e detectam tremores na ocorrência de terremotos. Outro dia desse, teve um terremoto na Grécia e aí tem esses aparelhos que medem essas vibrações da crosta da terra e detectam essa ocorrência de terremotos. Essas vibrações nos dão pistas dos materiais que existem no interior da terra. Outras possibilidades são o estudo da lava e de outros materiais expelidos pelos vulcões e o estudo de rochas antigas, entre outras pesquisas. Nós temos aqui uma lava expelida pelo vulcão Kilaue, no Havaí, em 2016. Por meio da análise da lava ou das rochas formadas após sua solidificação, podemos conhecer melhor o interior da terra. Então, aqui é um exemplo de lava, ok? E aqui tem a amostra de rochas coletadas em sondagem geológica na Irlanda do Norte. E aqui tem a amostra de rochas coletadas em sondagem geológica na Irlanda do Norte. Tchau! Obrigado.